Taylorismo. Esse foi o modelo de processo de produção com base em administração científica e tinha como principais objetivos maximizar e otimizar a produtividade e ter muita eficiência. Justamente por isso que muitas empresas utilizam referências do Taylorismo até hoje. Então entenda agora o que é Taylorismo, seus principais princípios e também algumas críticas que recebe. Tudo de um jeito bem prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos. O que é Taylorismo? Principais características e princípios e críticas que recebe. Então vamos lá. 1. O que é Taylorismo? Basicamente trata-se de um método de produção criado pelo teórico americano Frederick Taylor. Esse método era caracterizado pela racionalização do trabalho, ou seja, a especialização dos colaboradores era vista como o ponto alto do Taylorismo, padronizando e automatizando ao máximo a produção. Nesse modo, cada colaborador ou colaboradora era treinado e capacitado para executar apenas algumas tarefas específicas, ao invés de realizar diversas tarefas. Tudo isso com o objetivo de maximizar a produtividade de cada profissional e, consequentemente, a produção geral da empresa também. Em outras palavras, cada aspecto do trabalho era planejado cientificamente para otimizar a produção, em moldes científicos mesmo. Além disso, o Taylorismo defendia que era responsabilidade dos gerentes ou gestores da empresa desenvolverem sistemas de produção adequados para alcançar eficiência econômica. Justamente por isso que esse método pode ser chamado de administração científica. 2. Principais características e princípios Produção baseada na ciência O Taylorismo adotava métodos científicos em vez de regras práticas, ou seja, em vez de fazer as coisas de um determinado jeito sem ter uma grande razão por trás disso, os gestores devem usar métodos científicos para determinar o melhor jeito de executar as tarefas, tudo baseado em dados e estudos. Tarefas de acordo com aptidões Outro ponto é a separação das tarefas de acordo com as aptidões dos colaboradores. Em vez de delegar atividades de modo aleatório, os gestores devem analisar as habilidades de cada colaborador ou colaboradora e treiná-los para atingir sua eficiência máxima em uma tarefa específica. Monitoramento Outro pilar é o monitoramento da performance de trabalho. Dessa forma, os gestores devem avaliar a eficiência dos funcionários e orientá-los sempre que for preciso para garantir sua produtividade e atingir as metas e objetivos. Separação das funções Essa separação se refere a funções entre os gestores e colaboradores. Assim, os gestores devem ser responsáveis pelo planejamento e treinamento, enquanto os colaboradores implementam o que foram capacitados e delegados para executarem. Otimização de processos e gastos Mas qual a diferença entre o taylorismo, toyotismo e fordismo? O fordismo e o toyotismo são outros tipos de modelo de produção. Desenvolvida por Henry Ford, o fordismo utilizava a tecnologia da linha de montagem. Esse método foi amplamente trabalhado pelas montadoras de automóveis, em que as peças eram movidas em uma esteira, enquanto cada colaborador ou colaboradora realizava tarefas específicas em um lugar fixo nessa linha de montagem. Assim, esse sistema não exigia muita qualificação dos trabalhadores. Já o toyotismo, incorporado pela Toyota no passado, é um sistema que incorpora práticas de gestão, dando origem ao lean manufacturing, que é a manufatura enxuta em português. Logo, foca na redução de desperdícios e o aumento de eficiência. Então, se quiser entender mais sobre esses modelos, temos um vídeo para cada um deles que explica de forma prática e resumida. Caso queira assisti-los, vamos deixar os links aqui na descrição, combinado? 3. Críticas que recebe Uma das principais críticas ao toyotismo é que ele transforma os trabalhadores em meras máquinas de produção, o que é conhecido como automatismo dos operários. Isso significa que, ao ser designado para uma única função, o colaborador não estimula sua criatividade e não tem oportunidades de crescimento dentro da empresa. Além disso, o toyotismo faz com que os trabalhadores se especializem somente em uma função. Isso acaba impedindo deles entenderem como funciona o processo produtivo como um todo. Dessa forma, as críticas batem no ponto que os colaboradores acabam ficando alienados e até desumanizados, literalmente tornando-os em máquina em um processo produtivo em empresas. No entanto, vale ressaltar também que o toyotismo influenciou bastante a indústria e o negócio como um todo e ainda é muito estudado e até serve como referência atualmente para muitas empresas. Até porque a administração científica influenciou tanto a gestão quanto a economia, tornando-se fundamental para a compreensão da dinâmica organizacional e dos processos industriais. Inclusive, se quiser entender mais sobre administração, recomendamos muito entender a teoria clássica da administração, que é um dos pilares para conseguir administrar ou gerenciar todos os tipos de negócio, em todas as áreas ou departamentos da sua empresa. E se quiser, temos um vídeo que explica este assunto de forma bem resumida. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como o toyotismo é um modelo de produção e ainda serve como referência para muitas empresas nos dias de hoje? Principalmente porque muitos profissionais e gestores de sucesso se baseiam em dados e métodos científicos para tomarem decisões. E isso é bem importante na nossa vida profissional e até pessoal também. Pode acreditar? E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo. e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos, o que é Taylorismo, principais características em princípios e críticas que recebe. Esperamos que tenha gostado e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas chaves para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!